Uma mulher foi morta com requintes de crueldade no interior do estado do Maranhão, uma execução que acabou chocando toda a Santa Inês. Identificada como Eliane Souza Silva, de 39 anos, ela foi morta a tiros na noite da última segunda-feira, dia 7 do mês de agosto, ano 2023. Exatamente no momento que ela jantava em um restaurante no bairro Palmeira, que fica lá em Santa Inês. A vítima morava em Brasília e havia retornado ao estado do Maranhão para o sepultamento da própria mãe, que ocorreu exatamente na tarde do domingo, dia 6 do mês de agosto. Dona Eliane foi executada por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta e já foram efetuando vários tiros. A irmã dela também foi atingida. Os criminosos, logo em seguida, fugiram e tomaram rumo ignorado. Esta mulher vinha recebendo ameaças de morte e, por esta razão, decidiu morar na capital federal. O corpo de Eliane foi transladado por um veículo de funerária para Brasília, onde foi sepultado. Ela deixa dois filhos. O crime será investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, SHPP. A polícia não tem pistas dos autores do crime, mas imagens de câmeras de segurança ali mesmo da região poderão ajudar a identificá-los e prendê-los. Segundo informações, ela sofreu algumas ameaças do próprio ex-marido. A polícia agora vai investigar para saber quem e o porquê que tiraram de uma forma cruel e terrível a vida da dona Eliane, um dia após ela ter sepultado a própria mãe. Eu sou William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe da nossa TV. É uma TV online feita para você.